De pé, ó vítimas da fome De pé, famélicos da terra A ideia, a chama já consome A cruz da bruta que é só terra De pé, ó vítimas da fome De pé, famélicos da terra A ideia, a chama já consome A cruz da bruta que é só terra Se for pra me morrer e ter que nascer de novo Eu prefiro ser novamente o que eu sou Por isso eu vou me escrever na minha própria história Entre pedras e espinhos que no caminho rola No núcleo do meu crânio algo me perturba Meu coração em conexão com meus olhos me diz Vai a luta pois teu povo é pobre sofre Se comover, qualquer um se comove Então, povo assim, pra ver se a coisa muda A arte pela arte, pra nós é surdo e muda, não Não fede, não cheira Pra periferia tem que ir pra lixeira E se nos aire, um corpo sem vida cai Se na faixa de gás um palestino do Hamas vai Explodir o próprio corpo, não é que seja louco É a paz que está em jogo, infelizmente A guerra será seu ventre e sente O cheiro podre no ar No meio, novamente Deus não veio Salvar aquele velho de turbante Que pro sul do olho azul do ocidente é ignorante Amante da guerra, fanático Eu tô com o povo palestino e não abro Pra quem perdeu seu filho acredite Enfrentando armas pesadas com estilingue Ato heróico e sublime Palmas Pra burguesia, fanatismo Calma Palavras são palavras, aptitude é atitude Confia não, renegada a negritude Negro, branco, índio, mulheres, homens univos Ó vítimas da fome De pé, ó vítimas da fome De pé, famélicos da terra A ideia, a chama já consome a crosta Bruta que é só terra De pé, ó vítimas da fome De pé, famélicos da terra A ideia, a chama já consome a crosta Bruta que é só terra O meu nordeste é muito tempo É manchete no lixão Da irmã doce um pivete Quase morto, só pele e osso Se arrastando, pois o grande é muito grande Para o seu franzinho pouco Pareço louco, mas não sou louco Ó só que jogo Meu mano nasce ao coxo E movimenta-se com os roxos Mas sua mãe ora e chora todo dia Seu sonho de papel Só chove covardia Mudam em crise, ponta a ponta na gangorra Caxar pior só, saca só que é vida louca Prêmio Nobel da miséria Onde a paz se agoniza E muitos se alimentam com manga e farinha É turista, bate a foto Miséria absurda Só não vê quem não quer Ou quem bebeu se puta Família ferra brai Sarney finge que esquece Maranhão de ponta a ponta É pior que Bangladesh É febre amarela É meningite É cachumba É povo sofrido Poder fila da pazul Mas não é isso que eu vejo na mirante O mundo rosa pendurado No podre barbante Imagem cênica Da moça cínica O gás sonífero Maligno e mortífero Televisível em alto nível É um absurdo Mas o seu dinheiro estava lá numa loja de alunos A culpa é minha É sua É nossa Infelizmente alguns se vendem aí a roça Mas minha família é de rocha e não abre Quilombo urbano faz da guerra uma arte Com banho de sangue Na benção do quadre Na cruz ou no punhal Me diz então quem sabe Quantos quilates vale a liberdade dos homens? Ó vítimas da fome Ó vítimas da fome De pé Ó vítimas da fome De pé Famélicos da terra A ideia A chama já consome A crosta Bruta que é só terra De pé Ó vítimas da fome De pé Famélicos da terra A ideia A chama já consome A crosta Bruta que é só terra 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 Obrigado.